Mateus capítulo 20 Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram, saiu outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, por que ninguém nos assalariou? Diz-lhes ele, e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram o que havia de receber mais, mas do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualartes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faça agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, e retira-te. Eu quero dar este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus doze discípulos, e no caminho disse-lhes, Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo a uma morte. E o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia, ressuscitará. Então se aproximou dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, Que queres? Ela respondeu, Dizem-lhe que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, Podemos. E diz-lhes ele, Na verdade, beberéis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentasse à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes do gentil são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu o grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram.